Só pode estar de sacanagem. Uma inscrição que eu vou fazer um negócio importante pra mim. Por favor, quebra esse lugar, por favor. Segura aqui, ó. Assim, isso. Aí tenta, quando eu estiver fazendo a parada, tenta mexer assim, seu lado, dar uma... Que parada, cara? Não é inscrição? É, vou fazer a inscrição. Vou fazer os movimentos aqui. É um concurso que eu estou de estreante de fisiculturismo. É só gravar aí que eu vou fazer aqui uma exibição. Aí você vê aí, beleza? Só grava, pai. Deixa comigo. Tá, mas eu não sei... Eu só vou ficar gravando. Eu não sei fazer, mexer, não sei como que é. Posso começar aqui? É pra ficar parado aqui, é isso? É isso. Tenta dar uma mexidinha. Então por que que não bota no negócio? Não, eu vou fazer uma esposa. Tenta dar uma mexidinha assim, ó. Entendeu? Entendi, mas eu não sei se vai dar certo. Vai, vou soltar a música, só vou fazer mais exibições aqui e... Valeu. Vamos lá, vamos lá. Fala, galera, do concurso Olímpia Homem de Ferro. Essa é minha inscrição pra categoria Estreante Iniciante. O que é isso, cara? Ah, perna, 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 perna. Mateus, peraí, cara. Toma aí, pai. Por favor, porque senão acaba atrapalhando o vídeo. Mas eu gravo, mas você acha mesmo que você tá com corso pra isso? É isso aí, dica demais, cara. Espera uns... Do jeito que você tá, espera uns quatro anos pra... Que isso? Não, você tá rindo. Você tá... Só no gravo, pai. Por favor, me toma. Você não tem corso pra isso, não. Matheus... Ah, Matheus... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. A última parte. Só pegar, por favor. Você tem... Peraí. Em três meses, você tá malhando, você não tem corso pra isso, não, cara. Eu sei, cara, mas é categoria Estreante. É Amador, cara. Eu confio... É Amador, nem nada, nem zero. Se for zero, eu não tenho. Mas eu tô malhando todo dia, cara. Como é que eu não vou... Três meses, você tá malhando? Tá bom, rapidinho. Você acha que já pode concorrer com alguma coisa? Rapidinho, pai. Só um segundo. Eu vou só... Eles pediram pra fazer uma cena com óleo no corpo. Vou pegar o azeite ali. Só um segundo. Tu só grava essa cena. Acabou. Azeite comum? É azeite. Não. Não vai gastar. Por quê, cara? Não vai gastar azeite com essa bobeira. Azeite é comida. Você vai querer dispersar comida com essa bobeira? Verdade. A gente tá passando necessidade. Eu esqueci. Que coisa é uma ridícula. Meu Deus do céu. Tá ficando doente, cara. Tama aí, pô. Eu vou soltar a música aqui. Você só fica pra frente e pra trás, tá? Enquanto eu faço aqui a exibição. Assim? Isso. Ah, Matheus, você chega, cara. Eu não vou fazer isso com o filho meu, não. Toma aí, pai. Rapidinho. Não, toma, toma. Aí, pai. 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 Pode ir rapidinho. Tem como tu dar uma licencinha do quarto em um segundo só pra eu tirar umas fotos aqui? Chumar um quarto legal? Sem ter ninguém? O que que é? Eu tô tentando tirar as fotos aqui do quarto, aí eu só tenho agora pra fazer isso. Tem como tu sair do quarto rapidinho? Tira aí, pô. Eu preciso sair. É que eu vou botar as fotos no Airbnb, pô. Vou botar as fotos no quarto com uma pessoa dormindo? Não, não tô entendendo, cara. Eu tô tirando as fotos do quarto aqui pra botar lá no Airbnb. Porque tá com demanda... Eu vi no site agora que tá com demanda pra caramba do Rock in Rio. Os hotéis já tão esgotando. E aí eu pensei, pô, vou botar aqui o quarto do meu pai pra jogar no Airbnb. Calma aí, calma aí, calma aí. Tu vem me acordar. Porra, tu vem me acordar pra botar foto no Airbnb. Não é isso, cara. Não é lugar no meu quarto, é isso? É claro, vô. Empreendedorismo. Mas aí você vai... Empreendedorismo, caralho. Mateus, vai. Vai aí, cara. Porra, caralho. Vai, aluga teu quarto. Para de mexer o saco. Apaga a porra da luz e vai embora. Deixa eu explicar. Some daqui. Deixa eu explicar. Não explica o caralho. Tu pode dormir no meu quarto com a mamãe lá, cara. Apaga essa merda aí. Fala, galera do Instagram. Vocês sabem que eu sou um influenciador muito sincero, né? Então eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu tô vendo uma onda aí muito grande de pessoas falando para jovens de 16 anos tirarem o título de eleitor pra ir lá votar. E eu queria dizer o seguinte, jovens, por favor, não façam isso. É uma droga votar. É chato ter que acordar cedo. Tu tem que ir lá pegar uma fila. Mateus. Toma aí, pai. Não, pera aí, não. Pô, que tipo de influenciador de merda é você, cara? Eu tô falando pra... Eu tô sendo sincero com você que... Mateus, cara, para e pensa. Qual o jovem que... Você tá falando pro jovem não tirar título, não votar. É, pô, eu tô sendo sincero. Qual o jovem que quer acordar cedo pra ir lá votar, não vai ganhar nenhum real com isso? Pra quê? Não vai mudar nada. Caramba, ninguém... Você quer que vender... Vender e vota agora. Não, cara, eu tô falando isso não. Eu tô falando que não vai mudar nada. Pra quem que vai tirar título? Mateus, para e pensa o que você tá falando, cara. Porra, para e pensa. Caramba, eu tô sendo sincero. Meu Deus, não faça isso. Não poste isso. Eu tô sendo sincero, cara. Pô, eu tô sendo sincero. Eu juro pra tudo, cara. Então continua com a tua sinceridade. Tomara que seja cancelado. Caraca, pai. Tô sendo sincero. Não quero saber, não, mãe. Aí, pai. Tá ocupado aí? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Rapidinho, só um segundo. Faz um favorzinho pra mim aqui. Só um segundo. Tchau, bom. 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 Só um abracinho pro Tião do Gás. Não vou fazer essa porra. Por quê? Eu conheço esse cara. É um parceiro meu, Ponta Firme, lá. É de outra cidade, lá. Ele é Ponta Firme. Ponta Firme, cara. Eu nem sei quem é. Vou fazer uma porra dessa. Eu não sei, mas o cara tá dando 200 reais pra gente fazer esse vídeo. Porra. Aí, começou. Eu faço um cara de sacanagem. Começou, pai. É uma história de... Porra, mas Deus, olha só. Não faça um negócio desse, cara. Não tô fazendo nada pra eu, que ele tá pagando. Não, tá pagando exatamente por isso. E você vai vender o seu voto, vai fazer propaganda pra um... Não é pra votar, não. É um palhaço que tu não sabe quem é. Não é pra votar, não, cara. Não é pra votar, não. É só pra fazer um vídeo só. Não é pra votar, não. É pra dizer que tamo junto, que você é legal, que é bacana. Porra. Pai, ele tá dando... Pai, o cara, para com essa merda, cara. Porra. Posso te explicar, cara? O cara tá dando... O cara tá pagando... Calma, cara. Olha só. Deixa eu só te explicar. O cara tá pagando. Tô até... O cara tá pagando 100 reais pra votarem nele. Mas a gente não vai votar nele. Ele tá dando 200 pra fazer o vídeo. Porra. Mas a gente precisa de dinheiro pra fazer como? Que dinheiro é o caralho? Aí, pai. Aqui, pra você. O cara é essa? Desconfiado. É um presente, que você é um pai muito legal comigo. Eu só te encho o saco. Aí eu falei, ah, hoje eu vou dar um presente. Ah, é! É o favorito, né? É o favorito. Eu lembro que você só usava esse. Mas do pequenininho, né, cara? Pô. Aí, livros, coisas que você gosta. Aí, lá. Não tem nada. Não vai fugindo, não, do meu aniversário, não. Não, isso aí é só pro... Vamos ver se você acertou. Tá bacana. Suassuna. Isso aqui é da trilogia do Suassuna. Faça da Boa Preguiça. Do teatro. Aí. Marighella. Martin Luther King. O que você sabe desse povo aqui? Sei que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar, né? Aí eu comprei. Machado de Assis. Você é o maior escritor brasileiro. Gostou? Não. Amei. Aê. Aê. Acertei, Lai. Tá vendo? Acertou total. Olha, Lai. Olha aí, Lai. Olha aí, Lai. Que beleza. Oi, Tia Rosinha. Tô te ligando que eu não sei se você viu lá no meu Instagram, que agora eu tô fazendo uma ação beneficente com uma ONG aqui do lado de casa. É ação beneficente. Sente. Tá bom de eu tô sentado já. Peraí, só um segundo. Eu tô recolhendo dinheiro pra dar pra essa ação. E aí, se a senhora puder ajudar com qualquer quantia, né? É uma rifa, na verdade, que a gente tá fazendo. E aí, vou doar 70% de tudo que eu recolher e vou ficar aí com 30. Né? Porque eu também, pô, não sou nenhum otário pra ficar fazendo um bagulho de graça. Peraí, Pai. O que que foi? Peraí, Tia Rosinha. O que que foi? Peraí. Eu tô sendo sincero porque ela era minha tia, pô. Vou falar pra ela mentira. Você vai fazer uma rifa pra uma ONG e vai tirar 30% pra você? Mas, com problema, eu vou ficar fazendo coisa de graça pros outros. Porra, deixa de ser safado, mano. Para com isso. Tá bom, Pai. Tô vindo. Eu vou tirar 20% pra mim, então, Tia Rosinha. Porra, mas não é pra tirar nada. Calma aí, Pai. Aí, mas eu quero ir pra Disney. Eu vou fazer com que dinheiro? Porra, com dinheiro da ONG?